Boa tarde a todos, vamos começar nossa live de Educação Física. Bom, o conteúdo que nós vamos trabalhar é esporte e atletas de alto rendimento, riscos gerados durante as facas esportivas. Pode passar? Pode. Objetivos reconhecer os movimentos esportivos executados de maneira inadequada. Só um minuto que apagou aqui na minha tela. Legal, ficou bom. Obrigado, Isabela. E os possíveis prejuízos deles decorrentes. Uns exemplos aí, né? Distensão muscular, ruptura de ligamentos, desfios posturais e etc. Habilidade de compreender e ter uma percepção de quem não pratica atividades físicas e está mais sujeito ao aparecimento de uma lesão. O que seria isso? O sedentarismo, tá ok? Pode passar? Olá. Então, na verdade, o que é uma lesão muscular? As lesões musculares podem ser classificadas em traumáticas e atraumáticas. Entre as traumáticas estão o estiramento, a contusão e a laceração, ruptura, sendo esta parcial ou total. Estiramento. Como que é a traumática? A traumática é assim. É aquela que perde a função do movimento. Então, a gente vê, às vezes, aquela pessoa que manca. Então, às vezes, ela deve ter alguma... Os tendinos, e aí vai. Vou falar da outra aqui. Entre as traumáticas estão a cãibra, que a maioria das pessoas tem. E a dor muscular tardia. Bom, vamos lá. A cãibra, o que acontece? Falta de alongamento, falta de um aquecimento. Isso para todos e para os atletas. Até aí, tudo bem? Pode perguntar. Pode passar. Olha lá. Distensão muscular na coxa. Membro inferior. Opa, volta. Volta. Isso. Só um minuto. Distensão muscular na coxa. São os membros inferiores. Perna. Então, é bem visível aí. Olha o volume que fica... O nosso músculo, né? Calto. Isso é uma dor terrível. Geralmente, quando você faz uma pancada, que te bate em algum lugar. Nós mesmos somos que faz a massagem, né? Ah, bateu, você vai ali e se esfrega. Aquilo é uma massagem que inibe ali a dor, né? Um pouco mais... Um pouco mais... Às vezes, usam o medimento e tal. Eu vou ter essa parte. Pode passar. Existe três graus. Então, grau 1. Quando até 5% das fibras musculares são rompidas. Que não há inchaço, nem perda de função. É melhor. Tomei uma pancada, né? Tomei uma pancada, passo a mão ali, esfrego. As vezes, logo passa. As vezes dói. As vezes demora passar esse sintoma. O grau 2. Pode afetar 5% a 50% das fibras musculares. Ocasionando o edema. O edema é aquela rostidão que fica. Aquela bem visível mesmo, né? Dores e perda parcial da função. Grau 3. Ruptura total. Ou de grande parte das fibras musculares. Gerando dor intensa, inchaço, hemorragia e a perda total da função do músculo. O que pode levar à cirurgia para a recuperação. Eu dei alguns exemplos aí. Ruptura parcial e ruptura total. Nós podemos ver aí, ó. Não sei se chama de joelho. É aquela aí, tá vendo? Estou vendo aí bem? Sim, sim. O professor, uma pergunta solta aqui. O que acontece quando a gente fica com um torcicolo? Por que fica com um torcicolo? Torcicolo é o modo, no caso, do travesseiro, né? O modo do jeito que você deita. Uma posição que você não, sei lá, que você não fica confortável, né? Geralmente a gente, quando dorme, é bom você mudar de posição. Não ficar numa posição só. Deu para responder a sua pergunta? Sim, sim. É, fica numa posição só. O músculo fica ali no conforto, né? E aí que acontece esse torcicolo. Existe outra situação. Bom, parcial. Percebemos que ali a ruptura é sempre cruzada. Então, na parcial foi bem pouca, dá para visualizar ali. E na completa, lá, ó. No caso de cirurgia, né? Aí no caso de cirurgia. Pode passar? Uma lesão muito comum na prática esportiva é a ruptura dos ligamentos cruzados. Que anteriormente a gente verificou lá na imagem. Talvez por conta de uma torção. Tá aí a resposta do... Quem perguntou? Eu, eu, Gabriel. É. Então, ela acontece quando o nosso pé está fortemente apoiado no chão. E a perna sofre uma rotação brusca. Isso é muito visível. Na musculação, levantamento de peso. Às vezes pega uma carga total. Uma carga muito pesada. E o... A sustentação não aguenta, né? Acaba... Tendo essa... Essa... Ruptura, né? Na maioria das vezes, uma lesão nos ligamentos do joelho é causada por um grande esforço repetitivo. O tratamento para tal lesão, muitas vezes, é cirúrgico. Seguindo de alguns meses de fisioterapia e repouso. Mas, inicialmente, pode ser necessário usar uma joelheira para evitar os movimentos do joelho. Então, geralmente, quando a pessoa faz uma corrida ou um alongamento, você está fazendo uma adaptação ali para voltar, né? Para voltar os movimentos do joelho. Tudo não é parcial, tá bom, pessoal? Tudo é parcial. Pode passar? Eu vou deixar bem claro aqui. Remédio só prescrito pelo médico, tá bom, pessoal? O professor de educação física não tem tal autorização de mandar, de prescrever. O tratamento para aliviar a dor do joelho pode ser feito com fisioterapia e com remédios analgéticos e anti-inflamatórios pesquidos pelo médico, como paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco ou torcilax, por exemplo. Eu dei uns exemplinhos aí de anti-inflamatórios para a dor. Pode perguntar? Alguém quer perguntar? O pessoal está aí ainda? Sim, sim. Sim, tá. Quer perguntar? Pode perguntar. Não, estou com dúvida ainda não. Não? Pode passar? Postura. Ah, bem lembrado. Essa postura, principalmente que a gente está na frente do computador, eu achei muito pertinente colocar. Vamos lá. Ao sentar-se, mantenha as costas eretas e apoiadas totalmente nas costas da cadeira. Legal? Evite cruzar as pernas quando estiver trabalhando no computador, que não é correto. Se o seu trabalho obriga você a ficar muito tempo sentado, procure mudar de posição ao longo do dia. Voltando lá, torcicolo lá, lembra? Lembra do torcicolo que eu dei o exemplo? Não ficar numa posição só? Beleza? Ao caminhar, mantenha o corpo ereto e relaxado. Essa aqui eu vou frisar, corpo ereto e relaxado. Tem muita gente que anda com a coluna curvada. Alguém já viu isso? Na rua? Na escola? Eu ando mais ou menos curvado. Eu não tenho postura nenhuma. É, né, Gabriel? Gabriel, tenta corrigir isso. Você levantando um pouco a cabeça para trás, você vai ficar até mais alto. Tá bom? É uma dica. Ao caminhar, mantenha o corpo ereto e relaxado. Então, é uma doença sem cura, que causa inflamação crônica nas articulações do corpo, como a coluna, os joelhos, o quadril e os ombros. Ela também pode afetar outras partes do corpo, como os olhos. Então, a postura é muito importante, tá bom, pessoal? Pode passar? Dicas. Alongue-se adequadamente antes e após os treinos. Pare os exercícios para evitar lesões musculares. Evite o excesso de carga. Alimente-se adequadamente. Conte com o auxílio de profissionais de educação física. Até aqui, tudo bem? Sim, sim. Sim, sim. Pode passar? Minhas considerações finais. A lesão muscular continua sendo um tema com várias controvérsias. Novos tratamentos estão sendo pesquisados e desenvolvidos. A prevenção com fortalecimento muscular, alongamento e equilíbrio muscular. Continua sendo o melhor tratamento. Então, assim... Vamos sair do sedentarismo. Eu sempre friso até no primeiro, no segundo, agora no terceiro. Faça aula de física. É legal também... Tem muito material no YouTube que você pode fazer em casa, né? Exercício com a cadeira. Pode caminhar na sua residência, né? Então, tem bastante coisa. Vamos lá? Tem umas referências aqui, se vocês quiserem se apontar mais, tá bom? Eu falei mais de contusões musculares, né? Fugiu até um pouquinho aí. Alguém quer perguntar? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta? Agora. Quando, tipo assim, as pessoas ficam velhas, né? Falam que os ossos encolhem. Aí, tipo assim, falam isso por conta da pessoa ser corcunda e elas usam aquela bengala. Isso é verdade ou não? Na verdade, não encolhe, né? A ossificação... Nossa estrutura é mito, porque a nossa estrutura é uma só. Ela tem essa curvatura por não ter uma posição, uma... Eleto, né? Que eu comentei ali agora. Ele não tem a prática. Por isso que eu falo, a gente tem que se cuidar agora de jovem, pra ter uma boa saúde lá na frente, né? Tá bom? Respondi isso? Aham. Aham. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguém? Posso passar pro outro? Laura, quer falar? Não? Pode passar, por favor. Bom, essa é a nossa aula pra semana que vem, que eu vou mandar os formulários, tá bom, pessoal? Daí, daí, quem quiser perguntar, pode perguntar, tá bom? Pode usar. As políticas e expressivas. Expressão corporal e linguística. Movimentos presentes em diferentes manifestações culturais. Pode passar? Objetivo, identificar que a expressão corporal é um conhecimento importante no processo de formação humana e uma relevante importância no trabalho pedagógico da escola, que são os profissionais de construção física, sempre trabalha com as atividades físicas. Habilidades, reconhecer as manifestações de sentimentos ou decepções internas por meio de movimentos representativos ou simbólicos do corpo. A linguagem do nosso corpo é a comunicação não verbal, pois utilizamos gestos, posturas e movimentos. Pode passar? Atividades rítmicas e expressivas incluem as manifestações da cultura corporal cuja característica comum é o intuito de explorar a expressão e comunicação por meio dos gestos na presença de ritmos, sons e da música na construção da expressão corporal. Pode passar? Exemplos de expressão corporal. São diferentes manifestações da cultura de movimento para atribuir significados a atividades rítmicas e expressivas. Acrobacias no futebol, movimentos que lembram a dança no basquetebol, em situações de jogos, brincadeiras, danças, lutas, capoeira, circo e cenas do cotidiano. Vou dar um exemplo aqui de uma expressão corporal. Alguém já viu na televisão aquelas pessoas que ficam paradas? Já viram? Toda de branco, toda de preto. Ali é uma expressão corporal. Já viram? Mas como assim, todas as paradas? Como assim? Você nunca viu já aquelas expressões corporais, os artistas que ficam... Uma pose, uma pose ou a pintura... Tipo, parece uma estátua. Ah, sim, sim, sim. Lembra? Lembraram? Sim, sim. Legal. Professor, a Tim, aqueles bichos azuis da Tim, seria uma expressão corporal também que eles saem? Só um pouquinho mais alto, por favor, que eu não entendi. Sabe aqueles mascotes meio que da Tim, aqueles azuis pintados? Sim. Eles não falam, né? Eles fazem... Aham. Legal. É expressão corporal também que eles fazem, né? Sim, sim. É identificado como uma expressão corporal. Tá bom? Faz alguém queira perguntar aqui? Fique à vontade, pessoal. Pode passar? Olha lá. Então, eu dou um exemplo aí nessa figura. Futebol, né? Tive vários jogadores fazendo... Vou colocar aqui mais fácil. Graça com a bola, né? Essas habilidades aí. Não é qualquer um que faz, né? Tem que ter uma habilidade. Então, achei muito legal essa figura aí, né? A gente vê muito nos futebols, nos campeonatos, né? Pode passar? Ah. Essa daí é muito, muito, muito... São as ginásticas ríticas e expressivas, né? Só um minutinho. Muito olá. Essa figura representa muita coisa, assim, de... A posição corporal, o domínio da bola, né? De segurar a bola. Eles imaginam que é muito difícil. Tudo bem, Ingrid? Pode passar? Basquete. Olha quantos movimentos que nós estamos no basquete. Vários, né? Tem o drible, tem a enterrada, tem, né? Pode falar, pessoal, do basquete. Vocês jogam basquete? Não jogam? Sim. Fala aí o movimento do basquete. Alguém lembra? Bandeja. Passe picado. Não é? Enterrada. Eu falo assim, quem nunca jogou basquete, se jogar uma vez no outro dia, tá quebrado de dor, não é verdade? Isso é verdade. Quando eu treinava, tipo, no início, quando eu comecei a aprender a jogar basquete, acho que há três anos atrás, tipo, meu primeiro dia de treino, meu Deus, eu morri. Não é? Exige muito do corpo, né? Por isso que o corpo tem que estar sempre preparado, né? Sempre alongado, aquecimento, né? Pode passar? Pode. Ah, esse é dureza. Balé, né? Apresentações de balé. Imagina quanto que elas sofrem de alongamento, de acrescimento, pra chegar, colocar a ponta do pé com essa base, né? Alguém faz balé no grupo? O terceiro já fez alguma vez? Não? Ninguém? Pode passar? Isabela, pode passar, por favor. Atividades rítmicas e expressivas. Nas aulas de educação física, as atividades rítmicas e expressivas contribuem para o desenvolvimento harmonioso do aluno, à medida em que estimulam a sua imaginação, atenção, coordenação, movimento. Educação estética, ao mesmo tempo que ele permite conhecer melhor o seu corpo, usando como meio de comunicação. Então, nas aulas de educação física, desde o ciclo 1, ciclo 2, ensino médio, nós sempre estamos em movimento, né? Desde lá de... Quando vocês eram lá do primeiro aninho, agora até o terceiro, ainda mexemos com o movimento. Alguém quer perguntar essa parte? Pessoal? Pode passar? Olha lá. O movimento humano apresenta três características singulares. Plasticidade, a possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, equilíbrios, saltos, voltas, passos, deslocamentos, utilizando as técnicas corporais básicas, correr, saltar, puxar, empurrar, rolar, reparar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter plástico do movimento corporal, que possibilita a realização em sequências de movimentos variados. Quero frisar o parkour, né? Já viram o parkour? Já. Os movimentos ali é o joelho, a patela do doer muito ali, deve ter muito alongamento, muito aquecimento para fazer aquelas atividades. E outros também, né? Balé também, e outros. Expressão. A possibilidade de realizar grande número de movimentos, junta-se a capacidade expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar através do movimento os nossos movimentos, ideias, por isso diz o corpo fala. O corpo fala, o movimento que eu citei. O corpo parado e estátua, o que será que significa? O corpo fala, cada um vai ter um entendimento diferente, né? Tudo bem por aí? Até aqui? Ritmo. Opa, bota só um minutinho. Aí. Ritmo. Os movimentos corporais podem ser realizados seguindo o ritmo marcado pela voz, pelo batimento das mãos ou... Nessa parte, é muito utilizado no samba, é utilizado no... na capoeira, né? A gente faz a marcação com as mãos. Por instrumentos de percussão, pela música, com efeito, o som constitui-se como um estímulo significativo a que o corpo responde com naturalidade. marcar a cadência com o pé ou com a mão, a gente utiliza muito nas aulas de educação física. Até aqui, tudo bem? Alguém quer perguntar? Por enquanto, tá tranquilo. Tá? Próximo. Nossas considerações finais, quem dança seus males espanta. O ditado popular usa o verbo cantar, mas cabe perfeitamente para o ato de dançar. Você é daqueles que tem vergonha de se mexer? Sabe que a dança, além de perder alguns quilinhos, vai melhorar também a sua autoestima? Eu coloquei uns exemplos aqui, né? Dança, de salão, forró, hip hop e outros. Mexer o esqueleto pode mudar sua vida, com certeza. Está em movimento o corpo, né? Aqui tem umas referências, quem quiser se aprofundar mais, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram da aula? Estou com dúvida não, professor, estou tranquilo. Está tranquilo? Mais alguém quer falar? Quer se pronunciar? Pessoal, só lembrando que semana que vem tem o formulário, tá bom, pessoal? Respondem, é pertinente à aula, tá ok? Mais alguém? Por mim, está de boa, do predinete o Dinho. Gostaram da aula? Sim, sim, foi bom. Foi bom. Foi legal, professor. Foi suave. Tá bom, obrigado, tá? pessoal, eu vou só vou parar de filmar aqui, tá bom? Só um minuto. Tchau. 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 Obrigado.